Eu trouxe o representante aqui da Resenha da Comunidade, que hoje vai agradecer a vocês desse evento aqui, para fechar essa matéria. Hoje foi o Dia das Crianças Especial aqui, que eles fizeram. Eles fazem um trabalho muito bacana no Santa Tereza, já faz bastante tempo. E eles pedem muita colaboração de vocês, da sociedade, da população, para estar sempre ajudando nos projetos. Então eu trouxe o Jé, que é um dos representantes da Resenha da Comunidade. Tem muitos representantes, mas ele está aqui representando todos, para agradecer a todo mundo. Jé, é um prazer. Prazer. Muito obrigado. E muito obrigado por esse trabalho que vocês fazem muito bonito, não só com as crianças, mas em outros projetos que eu vejo aí vocês ajudando. Então eu queria que você agradecesse aí a galera que ajudou, tem uma equipe linda aqui atrás que está fazendo de tudo aqui, agradecê-los também. Você pode agradecer ali na câmera, todo mundo que fez parte desse momento. A gente tem essa saúde, está todos aqui, em prol dessa causa, esse bem maior, que é a alegria de todas as crianças, das pessoas que necessitam que a gente faz um projeto de cestas básicas também. Queria agradecer a todos os patrocinadores por acreditar na gente. Acreditar nesse projeto bacana. Acreditar no nosso projeto. E se a galera quiser colaborar também, quem quiser chegar, pode procurar qualquer um dos nossos representantes. e ajudar com a sua... Muito obrigado a todos mesmo, de coração. E que essa festa, que venha mais festas, festas dessas, né? Para ligar a nossa comunidade. Então, gente, eu quero deixar muito aqui em especial o carinho para todos eles que fazem. É uma equipe muito grande. Eu vou mostrar mais ou menos aqui, só para vocês terem noção. A galera que está aqui no fundo fazendo aqui, ó. Todo mundo que está aqui, está fazendo aqui. E a festa linda que eles estão fazendo aqui embaixo, hoje. A lá, a Poliana, com o Gael, que participou do meu pódio de ontem. E é isso. Agradecer e respeito a todo mundo que faz um trabalho social bacana. Eu apoio. Você também pode apoiar colaborando, colaborando, ajudando, para que essa resenha não seja só no dia das crianças, mas que possa ajudar a nossa população o ano todo. Valeu, Gael. Obrigado. Valeu. Obrigado. 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 Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel. Escorre da boca, vem com doce, pedaço do céu. Doce, 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 a vida é um doce, vida é mel. Escorre da boca, vem com doce, pedaço do céu. Vou estar com você, brincar com você Deixar por risco o que a gente quiser E qualquer faz de conta, a gente apronta É bem ser moleque enquanto puder Ser super humano, moleque de fã Menino, menina que sabe o que quer Se tudo quer ir, é super incrível Tem cheiro de bala, capim e chupé Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é dela Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é dela Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é dela Escolhe da boca, feito doce Pedaço do céu Doce, doce, doce A vida é o doce, vida é dela Escolhe da boca, feito doce A vida é o doce, vida é dela